Já estou de volta 12h54, eu vou falar agora sobre a situação de uns moradores ali da rua São Carlos, número 380, aqui no Japãozinho, na zona norte de Aracaju. Eles têm procurado a TV Atalaya já há muito tempo, a TV Atalaya já procurou a prefeitura, prontamente a prefeitura respondeu, mas a gente vai colocar a situação deles, acompanhe. Está tudo cheio de água aí, que já papocou, e se for lá para o fundo tem mais, que está vindo atrás, e o muro está quase cedendo a parede, vai cair, e se vocês virem, você vai ver, e essa água fede, que é água de fósforo, e como é que eu vou fazer uma ceia aqui aí, na minha casa, nessa condição que está? Vou filmar aqui a minha situação, doutor. Isso aqui é de noite, é água da fósforo, doutor. Olha, doutor. Está estiado, doutor, não está chovendo não. Situação complicada. Eu conversei com o meu colega, o assessor de comunicação da EMURB, da prefeitura de Aracaju, ele prontamente disse que vai enviar uma equipe no local para ver a situação dessa fossa, lá, dessa rua, do Rua São Carlos, 380, no Japãozinho, tá bom? Depois a gente, assim que a equipe chegar, vocês nos avisam para saber o que foi feito. Muito obrigado. Doze e cinquenta e seis.